E aí, como estão vocês? Tudo ótimo? E então, a aquisição da vez é o Sanguessuga, que faz parte da horda daqueles que servem o Hordak, que é inimigo da Xirra. Então, bora lá pro vídeo! Vejam aqui, mais de perto, o Sanguessuga, dentro da cartela. E olha só, aqui atrás, essa ilustração. Aí, aqui vocês podem ver que é o Sanguessuga se confrontando com o Lança Língua, que ainda vai ser lançado ano que vem, de acordo com o que foi mostrado no Comic Con de San Diego. E aqui, estão os personagens que fazem parte da Wave 9 da linha Motu. Aqui temos o Rotom. E aqui, mostra que dá pra grudar ele no espelho ou no vidro com as ventosas. E agora, vamos tirar ele daqui da cartela. Pronto, já temos aqui o Sanguessuga fora da embalagem. E vamos ver ele mais de perto. Pode ver que aqui na cabeça, vem com essa ventosa. Aí vem também nas mãos, nos pés. E dá até pra deixar ele em pé, aqui tranquilo, grudando aqui no chão. E ele é o boneco mais alto dos lançados da linha Motu, que tem aproximadamente uns 15 centímetros. Ao contrário dos outros personagens masculinos, que tem 14. Aí ele veio também com essa cabeça extra, que já está sem a ventosa. Veio com essas mãos extras, que dá pra trocar por essas. Vamos dar uma olhada aqui. Aí, podem ver que eu troquei essas ventosas por essas mãos. E agora, vamos trocar essa cabeça por essa. Prontinho. Agora eu já troquei. E ele está mais parecido com a versão da Filmation. E então, como vocês preferem o sanguessuga? Com essa cabeça? Ou essa daqui? E vocês preferem qual mão? Essa daqui? Ou dessas ventosas? Comentem embaixo do vídeo. E como ele faz parte da horda, podem ver que aqui no blister, tem o selo da horda. Assim como vem no Hordak, no Mosquito, no Soldado da Horda e também no Mantena. E todos que fazem parte da horda, vem com essa besta. Só que aí é um de cada cor. Que dá pra colocar ele aqui nesse braço, ó. Dá pra deixar assim também. Muito legal, né? E veio também com esse manualzinho. Onde tem as peças que são removíveis do boneco. Que é o que estão em cinza. E veio também com esse mini comics. Igual vem lá no Snoutspout. Que é aquele elefante humanoide. E agora, vamos dar uma folheada nele. O universo já está protegido por o poder de Grasgol. Com secretos poderes, desterram o castillo. E mal luchará até o final. Gimel. 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 E aqui atrás, vem os personagens que fazem parte da Wave 9. E então, gostaram do review do Sanguessuga? Sim! Sim! Muito legal, né? Eu mesmo gostei muito desse boneco. E, se por acaso, você for novo aqui do canal GGG e ainda não está inscrito, então não percam mais tempo. Já vão se inscrevendo, clicando aí no vermelho e ative as notificações no seu celular. Porque assim, você vai ser avisado sempre que for postado um vídeo novo. E não se esqueçam também de caprichar no like, clicando nessa mãozinha que está aparecendo aí na tela. Gente, esse like é muito importante. Porque assim, o sistema do YouTube vai entender que você está realmente gostando dos vídeos e passa a recomendar para mais pessoas. E não se esqueçam também de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. Isso ajuda muito na divulgação daqui do trabalho. Para que seus contatos também vejam e conheçam. E assim, se inscrevendo aqui do canal. E eu vou estar deixando aí na tela final, mais dois vídeos para vocês se divertirem assistindo. E quem quiser trocar ideias comigo, as redes sociais estão aí na tela. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho à audiência de vocês. E até o próximo vídeo.